Acusado de matar funcionário da Vale em Tucumã é preso no Maranhão. Foi preso nesta quarta-feira, dia 19, o Alisson Souza Silva acusado de homicídio qualificado em 7 de janeiro deste ano no município de Tucumã, sul do estado do Pará. O acusado foi localizado na cidade de Imperatriz, no Maranhão. O Alisson foi preso pela equipe da Delegacia de Homicídios de Imperatriz e está à disposição da Justiça. De acordo com a investigação da Polícia Civil, o Alisson foi responsável pela morte de Marcos Bosi Júnior. A vítima morava em Marabá, sudeste paraense, e trabalhava para a mineradora Vale. No dia do crime, ele estava em sua caminhonete com a namorada, na porta da casa dela. Quando dois criminosos chegaram de moto e efetuaram pelo menos seis disparos contra o rapaz que morreu na hora. Até o momento, três pessoas foram presas por envolvimento no crime. Edwin José Pereira Palácios e Raimundo Costa Dias, ambos presos em fevereiro deste ano de 2023. Ainda de acordo com as investigações, Marcos teria sido morto por engano, uma vez que o alvo da ação criminosa seria o sogro da vítima, Carlos Júnior das Neves, mais conhecido como Júnior Paragados. A Polícia Civil segue investigando o caso até chegar no mandante do crime.